Oi, pessoal, aqui é o Renato, uma cena da English Experience, começando agora a nossa 22ª aula do nosso curso de Reading and Writing. Esse curso que é focado em leitura e interpretação de texto e que, inclusive, você tem PDF e MP3 para você baixar. Tá vendo essa imagem? Tá vendo aí na tela? É um PDF e você consegue baixar ele através de um link que tem na descrição desse vídeo aqui. Totalmente gratuito, tá, gente? Não precisa fazer fixe, não precisa fazer nada, não. Então, só clicar nele, você vai ser direcionado para o meu site e lá você vai conseguir baixar o PDF e o MP3 que é referente a esse texto que daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura e interpretação dele. E, lógico, eu não poderia deixar de não pedir, né, que caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva no canal e também deixe esse joinha maroto aí no vídeo, beleza? Então, vamos ao que nos interessa, meus amigos, né? Eu já dei zoom aqui na tela porque muita gente usa no celular, então fica melhor para eu poder ler. Deixa eu dar um pouco mais de zoom ainda aqui. Só alinhar aqui e bora começar a fazer essa leitura. Ok, ó, by the time students in the US reach 5th grade, então, by the time, no momento, na hora que estudantes nos Estados Unidos reach, alcançam a quinta série, 5th grade, they have usually learned how to use the internet, they have usually learned, então, eles normalmente aprenderam how to use, como usar a internet, então, alunos da quinta série dos Estados Unidos, né, quando chegam na quinta série já aprenderam a usar a internet. These 10-year-olds have probably already downloaded music. Ok, ó, these 10-year-olds, então, é estes 10 anos de idade, então, tipo assim, essa galerinha de 10 anos, que são os alunos da quinta série, have probably already downloaded music, provavelmente já baixaram músicas. Watched videos and posted pictures and comments on social media websites. Ok, watched videos, assistiram vídeos, na verdade, eu vejo que tem assim, de um ano já assistindo vídeo aí no YouTube, né, enfim. And posted pictures e postaram fotos and comments e comentários on social media websites. On social media websites, em redes sociais, que seriam Facebook, Instagram, TikTok, enfim, qualquer rede social aí. But have they learned how to use the internet safely? But have they learned how to use the internet safely? Mas eles aprenderam a como usar a internet de forma segura. One elementary school teacher from the U.S., Julie Culp. One elementary school teacher from the U.S., Julie Culp. Então, uma professora do ensino fundamental, elementary school, seria ensino fundamental. Has become famous through an experiment she conducted on Facebook. Has become famous through... Então, se tornou famosa por an experiment she conducted. Por um experimento que ela conduziu on Facebook, no Facebook. In the experiment, she wanted to show her young students how quickly pictures can go viral online. She wanted to show her young students, ela quis mostrar aos seus jovens alunos how quickly pictures can go viral online. O quão rápido as imagens se tornam, as fotos se tornam viral na internet. Beleza, deixa eu descer aqui um pouquinho pra gente ir pro próximo parágrafo. Em novembro de 2013, em novembro de 2013, Julie posted a picture, Julia postou uma foto of herself on Facebook, de si mesma no Facebook. Na foto, ela segurava um sinal na frente dela com as seguintes palavras. Então, ela segurava provavelmente um cartazinho. Estou conversando com meus alunos de 5ª grade sobre a segurança da internet e como rapidamente uma foto pode ser visto por muitas pessoas. Estou conversando com meus alunos de 5ª grade. Então, eu estou conversando com meus alunos da 5ª série sobre a segurança da internet e o quão rápido uma imagem, uma foto, pode ser vista por várias pessoas. Se você está lendo isso, se você está lendo isso, por várias pessoas. Então, por favor, aperte o like. Obrigado, obrigado. Within 24 horas, the picture had 724 likes. Ó, within 24 horas, dentro de 24 horas, the picture had 724 likes. A foto teve 724 likes. The next day it went viral. Então, no próximo dia se tornou viral. Went viral é se tornar viral. This means that the picture traveled rapidly from one internet user to another. Ó, this means, isso significa, né, ir, se tornar viral, that the picture traveled, que a imagem viajou rapidly. Rapidly, rapidamente, from one internet user to another. De um usuário de internet para outro. So rapidly that today, over 4 million people have liked the picture. Nossa, bastante, hein. So rapidly that today, tão rápido que hoje, que atualmente, over 4 million people have liked the picture. Que mais de 4 milhões de pessoas deram like na imagem. Isso na época desse texto, que eu acho que esse texto é de 2014, 2015, eu não estou enganando. E 103 mil pessoas compartilharam a imagem nas suas páginas de Facebook. Culp's experiment shows that things can travel on the internet faster than you think. Ó, Culp's experiment shows that things can travel on the internet faster than you think. Então, o experimento da Culp, que é a professora, mostrou que coisas podem viajar pela internet mais rápido do que a gente pensa, né? Realmente vai muito rápido. When you post a picture or a comment. Ó, when you post a picture or a comment. Quando você posta uma imagem ou um comentário. You never know, você nunca sabe how many people are going to see, quantas pessoas vão ver, vão ver isso, né? Vão ver o que você postou, or who they are, ou quem eles são. The experiment also draws attention to the fact that there are a lot of very young users of social media websites, like Facebook and Instagram. Ó, the experiment also draws attention. O experimento também chamou a atenção to the fact, part of the fact, that there are a lot of young users. Que há muitos usuários of social media, de redes sociais, like Facebook and Instagram. Both websites have a minimum age of 13, but a lot of younger children often use them, and perhaps haven't learned how to use the internet safely yet. Ok, ó, both websites have a minimum age of 13, então, ambos os sites, né? Facebook e Instagram, tem uma idade mínima de 13 anos. But a lot of younger children often use them, mas muitos, é, crianças mais jovens, né? Mais jovens que 13 anos, costumam usá-los, né? Eles acabam colocando que a idade é maior, né? É uma forma de burlar aí. And perhaps haven't learned, e talvez, não aprenderam how to use the internet safely yet. Então, talvez eles ainda não tenham aprendido como usar a internet de forma segura. Julie Culp's Clever Experiment serves as an important reminder to all internet users. Ó, Julie Culp's Clever Experiment serves. Então, o experimento da Julie, o experimento inteligente da Julia, serve as an important reminder, como um importante lembrete to all internet users, para todos os usuários da internet. Young and old. Young and old. Jovens e velhos. Always be careful what you post. Always be careful what you post. Então, sempre tenha cuidado com o que você posta. Post, because you don't know who will see it. Because you don't know who will see it. Porque você não sabe quem irá ver, né? O que você postou. E agora, mais do que nunca, né? Porque estamos na era do cancelamento. Então, dependendo do que você posta, você pode ser mal interpretado. E aí, a sua carreira pode estar destruída, meus amigos. Então, muito cuidado mesmo com o que você posta. Porque basta um comentário equivocado, mal feito aí. E aí, bye bye sua carreira. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa leitura de interpretação de texto. E agora, é um momento muito importante, que é o momento de você responder essas perguntas. Se você conseguir baixar, imprimir o PDF, filé, mil maravilhosos. Se você não conseguir, dá pausa agora no vídeo. E tenta ir na tela mesmo, ir respondendo essas perguntas aí. E lendo o texto. Que isso é uma forma muito mais eficiente de você garantir que você está aprendendo. Beleza? Vou acreditar que você vai fazer isso agora, hein? Então, vamos lá. Acreditando que você deu pausa no vídeo e buscou responder. Bora aqui, que eu vou te dar as respostas corretas. Então, aqui, o que você precisa fazer no 1, é fazer um match the numbers with the sentence. Que é o quê? Você tem esses números, você precisa saber a que esses números se referem. E aí, você tem as frases que você vai falar. Em 2013, se refere a tal frase. Basicamente isso. O exemplo já está feito, tá vendo? O número 10 se refere à frase B, que é the age of Julie Cupps students. Que é a idade dos alunos da Julie. Vamos lá. Número 1, que é o número 2013. O número 1, o 2013, se refere ao ano do experimento, que no caso é a letra E, the year of the experiment. Número 2, 2, que é o número 724. Então, se refere à letra A, que é the number of people who liked the picture within one day. O número de pessoas que curtiram a foto em apenas um dia. O número 3 é o número 103 mil. O 103 mil se refere à letra D, que é the number of people who posted the picture on their social media page. Que é o número de pessoas que postaram, que no caso compartilharam a foto dela, né? Em suas próprias páginas, em seu perfil particular. E o número 4, que é o número 13, se refere à letra C, que é o que sobrou, né? Que é how old you have to be to use some social media websites. Que é quantos anos você precisa ter para você postar algumas coisas nas redes sociais, para você estar nas redes sociais. Em algumas redes sociais, no caso, Facebook e Instagram. Vamos lá. Número 2, read the text again and answer the questions. Leia o texto novamente e responda as perguntas. Já tem um exemplo feito. Vamos fazer o número 1, que a pergunta é o seguinte. How does Julia Kopp hope her students will use the internet? Bem, como que a Julia espera que os seus alunos usem a internet? Ó, she hopes they will use it safely. Então, ela espera que eles usem a internet de forma segura. Número 2, what did she post on Facebook? Bem, she posted a picture of herself. Ela postou uma foto de si mesma, de si mesma, né? Número 3, how long did it take before the picture went viral? Quanto tempo levou para que essa imagem dela, para que essa foto dela se tornasse viral? Então, it took, it took, it took two days. Levou apenas dois dias, pessoal. Deixa eu descer aqui. Número 4, why don't we know who is going to see our pictures and comments? Como que nós não sabemos quem vai ver as nossas fotos e comentários? Porque a gente não pode se tornar viral e a gente não sabe quem vai ver isso, né? Às vezes, eu, livre de se tornar viral. Sei lá, eu tenho mil amigos no Facebook, eu compartilhei, eu postei uma foto minha, meu amigo vai lá e compartilha. Eu não sei quem são os amigos dos meus amigos, são esses caras, essas outras pessoas vão ver e eu não sei quem é, nem precisou se tornar viral, né? Mas essas outras pessoas que eu não conheço, que não estão na minha rede social, podem ter acesso aí simplesmente porque essas outras pessoas compartilharam. A não ser que eu prive as minhas imagens e comentários, né? Aí tem como privar hoje também, é uma possibilidade. Número 5, what is the problem with social media websites like Facebook and Instagram and young users? Então, qual que é o problema das redes sociais como Facebook e Instagram e os usuários mais novos? Ó, they haven't learned how to use the internet safely. O problema é que eles não aprenderam ainda a usar a internet de forma segura, né? Então, ah, uma criança de 6 anos, 7 anos não sabe usar. Pode postar um nudes, pode postar uma foto que não era pra postar, fazer algum tipo de comentário, mas eles não sabem usar. Esse que é o maior problema. Número 6, who must be careful on the internet? Quem deve ser cuidadoso, quem deve ser cuidadoso na internet? Bem, everybody, everybody must be careful. Todo mundo tem que ter cuidado na internet, né? Todos. Beleza, bora ver aqui o texto, então, o que que tá sendo pedido. Lembrando que você pode fazer esse texto, colocar, escrever nos comentários aqui do vídeo, eu vou escolher alguns pra poder corrigir, dar um feedback, falar, ó, essa aqui tá legal, essa aqui você precisa melhorar, beleza? Vamos lá, então. Ó, write a guide for safety on the internet for a 10-year-old friend or brother. Think about the questions below. Então, escreva um guia para segurança na internet para uma pessoa, para um amigo, ou um irmão seu, ou irmã, de 10 anos de idade. Pense sobre as perguntas abaixo. Então, você pode usar as perguntas abaixo como se fosse um guia pra poder te ajudar. Ó, primeiro, which websites are suitable for young internet users? Então, quais websites são apropriados para usuários jovens de internet? Então, você pode dar alguns exemplos, né? Depois, when are they owned and owned uses social media? Quando que eles são velhos o suficiente, grandes o suficiente, né? Acho que em pouquias faz mais sentido assim. Grandes o suficiente para usar as redes sociais. Depois, what are the good things about social media? Quais são as coisas boas sobre redes sociais? Também não é só coisa ruim, parece que às vezes a gente só foca nas coisas ruins em redes sociais. Mas tem coisa boa. Depois, what are the bad things about it? Quais são as coisas ruins sobre isso, né? Sobre um caso das redes sociais. E por último, what must young internet users remember when they post a picture or a comment? Então, o que os usuários jovens da internet devem se lembrar quando eles postam uma foto ou fazem algum comentário na internet? Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, se você gostou, se você não gostou, também bota o likezão aí no vídeo. Se você não está inscrito... Não... Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo. Lembrando, você pode baixar o PDF 93 e também escrever esse pequeno parágrafo aí nos comentários que eu vou escolher um outro para eu corrigir. Beleza? Fui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho